O presidente bicolor Luiz Omar chega e avisa Mais uma vez o dia na sede social foi movimentado Vários jogadores apareceram para tentar resolver as pendências O goleiro Rafael Córdoba está retornando à sua cidade natal, Florianópolis O atleta deve acertar com o Paraná ou Ponte Preta Mas deixou encaminhado o retorno para 2010 Acertei tudo certinho com o presidente Acho que ele foi honesto comigo até o último momento A gente deixou praticamente um pouco acertado para a minha volta Acho que vou voltar em novembro ou dezembro assim que foi feito o planejamento Isso foi o que mais me gratificou Até pelo reconhecimento, não pelo grupo em geral Mas pela parte individual de cada atleta que foi reconhecido Quem também acertou com a diretoria foi o zagueiro Rogério Correia Que ainda pensa em jogar nesta temporada Fizemos um acordo com o Barsandu E ficamos conversando depois no futuro, no final do ano Mas até agora nada, devido à eliminação Vamos ver que a vida vai nos proporcionar agora Rogério, joga este ano ainda? Com certeza, algum clube eu vou jogar, não sei onde Mas estou em busca disso, tenho alguns contatos Tenho algumas pessoas procurando Então essa semana agora eu vou estar com o meu pai no Rio de Janeiro E vou ver o que vai ser melhor para a minha carreira Quem está próximo de arrumar clube ainda este ano É o volante Lê O São Raimundo procurou o jogador Que define hoje o seu futuro O Lê joga nesta temporada de 2009 ainda? Joga, joga com certeza Tenho umas propostas aí para ser analisadas E vou dar seguimento à minha vida Se Deus quiser E num clube que me dá as condições De eu exercer um bom futebol E conseguir os resultados positivos Já o zagueiro Luciano conversou com Luiz Omar E se desligou do clube Infelizmente os objetivos não sendo alcançados Fica difícil para a gente permanecer agora até mesmo Porque o planejamento para o brasileiro Era um pouquinho acima daquilo que foi colocado no estadual Então fica difícil Você não tendo rendas Você não tendo como honrar Então fica difícil a permanência E saindo, saindo de cabeça erguida Vejo que dentro do possível Fiz o meu papel dentro de campo muito bem Conseguindo conquistar um título estadual Infelizmente tendo uma primeira fase de campeonato brasileiro Onde eu tive participação efetiva E depois com a mudança de treinador Ele teve as suas opções Ele preferiu mudar E as oportunidades acabaram não acontecendo Daquele jeito que a gente pretendia Mas a gente respeita E deseja sorte para o Paissandu no ano que vem Que ele possa, se Deus quiser Voltar à Série B do futebol nacional Obrigado